A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ler a passagem, Atos, capítulo 1, versículo 9, quem achar pode ler. Pode ler. Então ele foi envolvido numa nuvem e assim como ele foi, ele também advirma, não é isso? Então nós vemos aqui nesse capítulo 10 uma descrição desse anjo e a primeira coisa que nós vemos é que ele estava vestido de uma nuvem. E a segunda coisa aí, por cima de sua cabeça estava o quê? O arco-íris. Os irmãos lembram que no capítulo 4 nós estudamos sobre o simbolismo do arco-íris. Alguém lembra onde mais nós vemos a passagem que fala do arco-íris? Foi um pacto que Deus fez com o arco-íris. Sim, mas através de quem? Com quem que eles falaram? Com o arco-íris. Com o arco-íris. Noé, não é isso? Ah, Noé. Noé. Ele mostrou para Noé o arco-íris e disse que aquele seria o quê? O símbolo, né? De que ele nunca mais iria destruir o mundo com a água, não é isso? Então o arco-íris é um símbolo, um símbolo, poderíamos dizer, da fidelidade de Deus, não é? Continuando aí. O seu rosto era como o sol. Os irmãos lembram lá quando estava Pedro, Tiago e João no monte? Como é que foi lá? O que aconteceu com Jesus ali naquele monte? Que apareceu Moisés e Elias com ele junto naquele monte? O Deus se figurou e o rosto brilhava como o sol. Brilhava como o sol, não é isso? Então nós vemos que o rosto como o sol. Está vendo que é Jesus Cristo a descrição desse anjo, não é? Cabe tudo. E o versículo continua e dizia que os seus pés como colunas de fogo, não é isso? Perna. E aí 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 E aí